O que é que você está fazendo? 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 Nós somos muito felizes. Nós somos muito felizes. Nós somos 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 felizes no Sénégal. No Sénégal é muito bom. Obrigado. Assalamualaikum. Semego Sénégal. A equipe do MAKB. Nós somos 11h de 1h30. Nós somos 12h de 1h30. Nós somos 3.1 de 2h30. O que é o suficiente é de ganhar. O Sénégal, teme ou teme ou teme ou teme ou teme ou teme. Com os da Tirengueil. Eu souvê que eu souvê que souvê que souvê que souvê. Eu souvê que 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 souvê. Muito obrigada, muito obrigada! Tudo que aqui no Jumadi, só no Jumadi, senegal é carismas, obrigado! Senegal! Você é Senegal? Você é senegal? Para a experiência de casa, por isso que você é, em Catars, a quem é que faz isso era Bien. Senegal é o Senegal! É o Senegal! Isso é bom, é bom! A Mme Diá? Claro, obrigado, dupu bem! A verdadeira, eu estou muito feliz por ter um dia. Eu estou aqui na minha terceira dia. Ela é a um dia de setembro, pra uma vez que eu estou em 2.0, pra uma vez que eu estou em 3.0, pra um dia que eu estou em 2.0. Porque eu estou em 2.0. A gente está em 3.0. Por isso que você está em 2.0? Você está em 2.0? Você está em 3.0? Você está em 2.0. Ah, eu estou em 2.0. Porque o Sénégal, o primeiro movimento, o Sénégal faz todos os esforços. À ocasião, ele também faz o trabalho. Para que não se faça mais que não se faça. A nossa chance aumenta. E o maior. É isso. Vamos lá. 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 Vá outreach. Como é aqui? Como é aqui aqui? Como é aqui? Sa понимаю que eu soubesse sempre aqui. Você tem sido sempre umえ por essa forma de te ajudar. Você tem mais harm renda a gente. Seja bem. Como é aqui em casa? Acho que sim. Você tem uma comparação? Oui. Eu não tenho a comparação? Eu não tenho a comparação. Eu também tenho a comparação. Agora, você tem uma comparação do Edouard. Eduardo, você vai me encher, não vai me encher. Você vai me encher, Inch'Allah. Eu não sei, não vou fazer isso. Eu vou dizer que eu estou aqui, aqui é o fãn jaune, eles vão me encher. Não? Entendi. Inch'Allah. Ok, por isso. Eu não sei se perguntar, eu vou chegar 15 minutos depois da Massim. Não, não sei. Eu não sei se perguntar, mas não. Eu não sei se perguntar. Inch'Allah. Ok, ok, ok. 2 ou 3 buts em relação ao Equador E aí, tem que aumentar a pressão E aí, é tudo 3 ou 4 a 0 4 a 0 Tchau! D'accord! 3 ou 4 a 0 O que é que o Newão? Não! 1 ou 3 ou 4 a 0 2 ou 5 a 0 1 ou 4 a 0 1 ou 3 a 0 1 ou 3 a 0 1 ou 4 a 0 1 ou 3 a 0 2 ou 4 a 0 1 ou 4 a 0 3 a 0 1 ou 4 a 0 Amém. 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 Amém, amém. 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 E nós queremos também se infectar. A questão da guerra. A questão do que você vai ser a Sra. Campeão! 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 Hoje eu estou feliz. Masha Allah, o Sra. O Sra. A innocent right now, O Sra. Obrigado, Fábio! C'estæna doida rispou. Fábio, Sra. On só proteste as emp , A Theyimbo! Tínhamos doidação quando começou. Only girls do des 1o Да campeão do2 v THC doida como Terra Sonn marché. Eles estão interessados para a corravia então quando elas levam o Sra. Isso é o respeito. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim. Sim, sim. 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 Sim, sim. 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 Sim.